Olá, meus rafitas! E aí, tudo certinho com vocês? Espero muito que sim! Gente, como prometido, trouxe aqui os doces, tá? Que foi da enquete que a gente fez aqui, né? O tema Natal foi o que ganhou. Gente, eu queria poder trazer todos os temas aqui pra vocês, tá? Mas infelizmente eu dependo de encomenda, tá? Como essa semana a gente tava um pouco livre, eu resolvi pedir um tema que vocês mais queriam ver no canal. E o tema escolhido foi Natal, tá? Deixa eu mostrar só a vocês aqui, ó. O que eu anotei aqui, gente, ó. Mais de 60 temas, ó. São mais de 60 temas. Portanto, não teria como trazer todos esses temas aqui pra vocês. Mas, se houver outra ocasião aí, eu tiver outro tempinho aí disponível, eu peço novamente outro tema pra vocês escolherem e trago aqui com certeza pra vocês e com preços, tá? Eu vou dar os preços desses doces todos pra vocês, vocês se comparem, vocês vão achar caro, vocês vão achar barato, então vocês façam o que vocês achar melhor, tá bom? Eu vou mostrar, começar aqui pelas forminhas que eu usei, tá? Pra fazer o porta-retrato, eu usei essa aqui da Porto Formas. A numeração dela é 113. É diferente da que eu tinha aqui em casa. A que eu tinha aqui em casa, ela tem dois pitoquinhos aqui. Como eu ia deixar ele deitadinho assim, eu achei legal esse modelinho. Mas, se você não tiver, pode ser aquele outro também. Fica super legal, tá bom? Pra fazer essa trufinha aqui, eu usei essa da BWB. A numeração dela é 40, tá? Pra fazer esse daqui, que pode ser pão de mel, pode ser um bolinho também, como o meu tem. O meu tem bolo e tem recheio. Eu usei essa aqui da BWB. A numeração 801, tá bom? Eu tenho ela menorzinha também, mas eu quis usar essa maior. Então, vocês já vão anotando aí, tá bom? Usei essa daqui também, da BWB. É a 866, tá, gente? Pra fazer essa casinha. Ela é um coraçãozinho, ó. Eu usei pra fazer essa casinha aqui. Gente, lembrando que nesse vídeo eu não vou fazer os doces, tá? As casquinhas, recheando, nada. Eu só tô mostrando a personalização, beleza? E pra fazer o bolo no palito, eu usei essa da BWB também. A numeração 9547, ela tá bem velhinha, porque eu uso bastante, sabe? Mas a casca dela é 40 gramas, mas ela é ótima. Eu quero comprar agora uma que seja retinho aqui embaixo, porque essa aqui eu tenho que botar um calço pra ela poder ficar em pezinha. Mas assim que eu achar, eu falo aqui a numeração pra vocês. Então, vamos aqui para os valores, tá, gente? Lembrando que na minha cidade, os materiais podem ser mais caros, mais baratos do que a sua cidade, tá? Então, vai ter essa diferençazinha aí, tá? Então, eu tô falando os valores aqui só porque vocês me pedem muito, tá? Vocês me pedem de 100 comentários, 60 é sobre valores. Então, eu vou passar os valores desses docinhos aqui, como vocês foram contemplados, né? Escolheram tudinho o tema. Eu vou falar aqui, tá? Esse pirulito aqui, vou começar pelo pirulito. Pirulito. Esse daqui eu posso vender ele de R$3,50 a R$4,00, R$5,00, tá? Esse aqui eu vendo a R$3,50 aqui na minha cidade. Se eu colocar aquele outro palito de papel, que é mais sofisticado, né? Ele fica no valor de R$4,00 por aí, tá? Também depende aqui da decoração. A maçã. Esse modelinho aqui, ela fica R$5,00, tá? Tem as pérolas, tem o lacinho, também tem que levar em conta. A base também, tá, gente? Ela vai com essa base dourada, R$5,00. Esse daqui, que pode ser um pão de mel, esse meu aqui, ele é bolo, é tipo uma trufa, né? Um bolo com recheio, tipo bolo no palito, do mesmo jeito. Ele custa R$4,00, esse tamanho aqui, tá? Eu vendo a R$4,00. Eu vendo esses valores porque tem a base também, tá, gente? Eu acrescento, eu repasso para o cliente. Essa trufinha aqui, ela sai em valor de R$3,00. Esse quadrinho, eu vendo a R$5,00. O bolo no palito, que no caso não tem o palito nesse aqui, que é uma chaminézinha. Eu vendo, eu vendo a R$6,00 esse modelinho, porque tem mais detalhes, né? A casinha, gente, ela fica no valor de R$6,50. Você pode vender R$7,00, R$8,00, R$9,00, dependendo da tua região, tá bom? Então, esses são os valores, gente, tá? Eu passei os valores aqui para vocês, tudo certinho. E antes que vocês me perguntem, Rafa, qual o chocolate que você usou? Eu usei da marca Jazan, tá, gente? É a marca Jazan. Tanto o branco como o tradicional. Gente, eu quero mandar um beijo, tá? Eu anotei aqui o nome da menina, que ela pediu para mandar um beijo. Ela está sempre comentando aqui, está sempre interagindo. Então, eu vou mandar um beijo para ela. É Andresa Barros. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo carinho estar sempre por aqui conosco. E um beijo para todo mundo também, né, gente? Gente, é, então, gente, foi esse, tá? Os docinhos, está tudo aqui. Promessa. Dívida cumprida, né? A dívida que eu tenho com vocês, eu cumpri. Só espero que vocês gostem muito do vídeo. Não esquece de clicar em gostei se vocês gostarem do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se inscreve aqui no canal, não sai se inscrever, tá bom? Assim que se inscrever, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, tu receber em primeira mão. Não esquece de passar lá no grupo do Facebook, eu fiz para vocês. Rafa Doce Com Amor. Me segue lá no Instagram. Está rolando sorteio desses doces, gente, mas é só para o pessoal aqui da minha região mais próximo, né? Então, o pessoal de lá já viu esse doce há mais tempo que vocês. Então, se vocês querem ver essa coisa também com antecedência, então vai lá no meu Instagram. Vou deixar aí no link na descrição, tá bom? Então, fiquem agora com o vídeo. Tchau. 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 no vídeo bolo no pote e ganhe mais de 5 mil reais por mês, tá? E aí 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 E aí